Não, 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 não Mas eu queria tanto ver você quebrar Queria tanto ver você sambar Negar eu sou a sombra do seu coração Amor não faz isso comigo não Mas eu queria tanto ver você quebrar Queria tanto ver você sambar Negra, eu sou a sombra do seu coração Amor, não faz isso comigo, não Agora quebra, negona Eu disse samba, negona Agora quebra, negona Agora samba, negona Eu disse quebra, negona Samba, negona Eu disse samba, negona Agora quebra, negona Eu disse samba, negona O que é que eu faço pra você? Pra você mexer pra mim Assim me mata de desejo Não me maltrate tanto assim Assim me mata de desejo, mãe Não me maltrate tanto assim Mas eu queria tanto ver você quebrar Queria tanto ver você sambar Negra, eu sou a sombra do seu coração Amor, não faz isso comigo, não Mas eu queria tanto ver você quebrar Queria tanto ver você sambar Negra, eu sou a sombra do seu coração Amor, não faz isso comigo, não Agora quebra, negona Eu disse samba, negona Continua o quebrando Vai, 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 vai Agora samba, negona Eu disse quebra, negona Samba, negona Quebra, negona Quebra, negona A sombra E essa daqui vai pra toda a minha galera de Catubio A sombra O verão chegou por a quebradeira Nesse movimento eu não vou ficar de bobeira Preste atenção, chegue pra cá Pega na cintura, na coxinha, vamos lá O verão chegou por a quebradeira Nesse movimento eu não vou ficar de bobeira Preste atenção, chegue pra cá mãe Pega na cintura, na coxinha Pega na cintura, na coxinha, bamba, bamba Minha viola deu a louca e elas vão até o chão Chão, até o chão Chão, até... Desce, 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 desce Do jeito que você faz, mata o papai Vai que vai que vai O verão chegou por a quebradeira Nesse movimento eu não vou ficar de bobeira Preste atenção, chegue pra cá Pega na cintura, na coxinha, vamos lá Eu quero ver todas as meninas Eu quero ver todas as meninas Fazendo o movimento Movimento eu não vou ficar de bobeira Preste atenção, chegue pra cá mãe Pega na cintura, na coxinha, vai Vai na cintura, bamba Minha viola deu a louca e as meninas vão no chão Chão, até o chão Desce, 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 desce Vai, 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 vai até o chão DJ Bateia Com esse clube aí, meu preto, eu vou até amanhã deima A sombra Olha que o povo todo vai, vai, vai Samba de roda que é bom Ninguém resiste, mexe com o corpo E a galera não tenta ver O xingado da baiana que é tão bacana E ela vai, vai, vai Vai dar sambada, sambada do verão Vai dar sambada, sambada Se joga, vai dar sambada do verão Vai dar sambada, sambada Samba, vai, sambada do verão Vai dar sambada, sambada Vai dar sambada do verão A gente não tem preconceito nem discriminação Quem não sabe sambada Vai, vai, vai Arrasta o pé no chão Arrasta o pé no chão Desce, 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 desce Vai, vai, vai Arrasta o pé no chão Arrasta o pé no chão, arrasta o pé no chão Olha que o bobo todo vai, vai, vai Samba lá! E aí, sambou a mãe? Essa é a sensação, essa aqui é o que lancei Vai tocar lá no verão, todo mundo vai fazer E vem o bobozão, vem olhando para mim A loirinha vai no chão, senta-te Senta-te Devagarinho, senta bem devagarinho Senta-te devagarinho Senta bem devagarinho Senta-te devagarinho Senta bem devagarinho Senta-te devagarinho Suíga, vai! Bairão do Robição, patrão Tamo junto Assombra, negão Essa é a sensação, essa aqui é o que lancei Vai tocar lá no verão, todo mundo vai fazer E vem o bobozão, vem olhando para mim A loirinha vai no chão Senta-te Devagarinho Senta bem devagarinho Vai mãe, vai! Vai, vai! Que desce, que desce, que desce Devagarinho Senta-te devagarinho Senta bem devagarinho Senta devagarinho Suíga! Vai! Vai! Senta-te devagarinho Senta bem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho Vai, vai 719301 1924 Eu vou, viu? Essa dança é pra geral Quero ver todo mundo fazendo Desliga no movimento, aê Essa dança é pra geral Quero ver todo mundo fazendo Desliga no movimento Baracatumba Vai, vai Subir, descer, subir, descer Mestre, mexe, mexe, mexe Todo mundo vai Vai, vai subir, descer, subir, descer Bota a parte Vai, vai subir, descer, subir Solte o som Que hoje tá demais A novinha e o viado Discuta quem dança mais Solte o som Que hoje tá demais A novinha e o viado Todo mundo vai fazer um quadradinho Faz aí, vai Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho Faz quadradinho, faz quadradinho Oh senta, prende e solte e vai Senta, prende e solte e vai Senta a frente e solta e vai Nada deles, tudo nosso O Vini Miranda fica maluco Eu e você no bucu O Vini Miranda fica maluco Eu e você no bucu E é o novo movimento da cidade E é o novo movimento da cidade Alô CFA, tamo junto irmão Tic tac, tic tac Eu sou, eu sou adestrador Adestrador de checa Eu mando em sua checa, mãe Eu sou, sou adestrador Bailão do Robição, patrão Bota pra rodão, fotonete Olha, sua checa quer piscar Ela não pisca não Tem que me obedecer Sua checa vai no chão Sua checa vai no chão Sua checa já tem nome Se chama Yasmin Quando eu mandar Sua checa vem em mim Sua checa vem em mim Sua checa vem em mim Sua checa quer mexer Ela mexe demais Ou quando eu mandar Sua checa vai pra trás 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 Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Olha o swing Bota pra rodão, fotonete Você nunca viu nada igual Essa novidade é fora do normal Tem que ter o jingado pra fazer O movimento Você nunca viu nada igual Essa novidade é fora do normal Tem que ter o jingado pra fazer O movimento do velho Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Eu desci aí Cabeça, cintura, joelho e chão 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 Alô, Amaral, tamo junto, negão Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha mostrar o seu talento Na violeira de geofalcão, controlando, controlando, controlando a sua bunda, 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 bunda. Controlando a sua bunda E no swing de cor e cruel Controlando, controlando, controlando a sua bunda Controlando a sua bunda Controlando a sua bunda E no swing de batera, que agrada todo mundo A novinha subiu no teto do meu carro Vai mãe, acaba com tudo Acaba com tudo, acaba com tudo Acaba com tudo Acaba, acaba, acaba Acaba com tudo Acaba com tudo Acaba com tudo, acaba com tudo Acaba com tudo Acaba, acaba, acaba com tudo 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 Oh, se ligue Oh, deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha Mostra o seu talê Eu disse hoje Eu acordei cedinho Precisando de carinho Mas não te encontrei Onde você estava, amor Amanhã Quero te ver mais cedo Pra te dar o meu chamego E todo o meu amor Ai, amor Não faz assim Com o vinho não É todo o seu, meu coração E de mais ninguém Ai, 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 ai Eu quero Custia surimbeira Quebra a noite inteira Fazer o corpo Quebra a Daniela Samba a tonela Mestre Maristela Na casa de Gabriela Na casa de Gabriela Quebra a Daniela, samba a canela Mexe Maristela na casa de Gabriela Quebra a Daniela, samba a canela Mexe Maristela na casa de Gabriela Pra você meu bem, eu te dou o mar Te dou o céu azul pra te encontrar Vamos navegar nesse mazo Que vai de leste a oeste, de norte a sul Quebra a Daniela, samba a canela Mexe Maristela na casa de Gabriela Todo mundo quebrando Na casa de Gabriela Quebra a Daniela, samba a canela Mexe Maristela na casa de Gabriela Todo mundo fazendo, vai, vai Vai, assombra, negão Gabriela Tá assombrado, é? Gabriela Carnaval 2015 Todo mundo atrás da sombra, hein? Sou do gueto, nascido, morre Mesmo assim eu não amo Estar com você, mexendo nesse compasso Pegado envolvente com esse solucão Sou a sua, sou a sombra, negão Se quiser, faça o meu movimento Mãe, como você gosta Essa batida não vai dar comigo No centro, no meio da proposta Batida pra você, negão Pra mim também dá Vou documentar o que lava e a sombra Joga pra cima, vai! Sacode, ae! Sacode toda a multidão Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Sacode, ae! Todo mundo quebrando Todo mundo quebrando Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Sacode, ae! Sacode toda a multidão Vai, vai! Vai, vai! Vai na manhã, vai! Sacode, ae! Sacode toda a multidão Sou do gueto nascido Não morre, mesmo assim eu não amo Estar com você, mexendo nesse compasso Pegado envolvente com esse solucão Sou a sombra, negão Se quiser faço meu movimento Mãe, como você gosta Está batida, cruvada, comendo no centro No meio da propósito Pode dar pra você, negão Pra mim também dá Ô, comentário Joga pra cima, vai! Sacode, ae! Sacode toda a multidão Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Sacode, ae! Sacode toda a multidão Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Vai na manhã, vai! Sacode, ae! Todo mundo quebrando Toda a multidão Vai, 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 vai! Sacode, ae! Sacode toda a multidão Yeah! Som das praias 2.0 Tão sombrando, ae! Yeah! Tô trazendo um movimento novo Que você vai se amar Tô trazendo um movimento novo Que você vai se amar O passinho do verão Uma dança gostosa Que faz a galera se jogar Tô trazendo um movimento novo Que você vai se amar Tô trazendo um movimento novo Que você vai se amar O passinho do verão Uma dança gostosa Que faz a galera se jogar Todo mundo vai empinar o bumbum E pina o bumbu, fazendo prate, prate, bu E pina o bumbu, fazendo prate, prate, bu Prate, 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 bu Esse é o novo movimento que as meninas fazem com bumbu Prate, 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 bu Vai mãe, vai, vai mãe, vai Esse é o novo movimento que as meninas fazem com bumbu Prate, 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 bu Prate, 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 bu Esse é o novo movimento Tô trazendo um movimento novo que você vai se amarrar Tô trazendo um movimento novo que você vai se amarrar O passinho do verão, uma dança gostosa que faz a galera se jogar O passinho do verão, uma dança gostosa que faz a galera se jogar Tô trazendo um movimento novo que você vai se amarrar O passinho do verão, uma dança gostosa que faz a galera se jogar É só empinar o bumbu pro Vini Miranda, viu? E pina o bumbu, fazendo prate, 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 bu Todo mundo vem, todo mundo vai, vai Praxe, 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 bu Praxe, 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 bu Esse é o novo movimento que as meninas fazem com bumbu Esse é o novo movimento que as meninas fazem com bumbu Todas as movinhas fazendo, viu? Que esse é o novo movimento que as meninas fazem com o bumbum Que esse é o novo movimento que as meninas fazem com o bumbum Tá assombrado, é? O nome do assunto agora é a sombra, legal Som das praias 2.0 Leve a sombra pra sua cidade 7193011924 Tá assombrado, é? Eu disse, ai, me dá o seu carinho Me chama de benzinho, mãe Eu tô querendo namorar Namora, namora Ai, me dá o seu carinho Me chama de benzinho, mãe Eu tô querendo te casar Te casar, te casar, para, para Te casar, te casar, mãe Te casar, te casar, para, para Te casar, te casar, mãe Te casar, 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 mãe Toda noite em nossa cama Ela me chama pra fazer um denguinho Diz que eu sou um peito gostoso Estou bom de fazer um carinho Toda noite em nossa cama Ela me chama pra fazer um denguinho Diz que eu sou um peito gostoso Estou bom de fazer um carinho Ai, mãe, ai, pai Ai, mãe, ai, pai Ai, mãe, ai, pai Ai, mãe, ai, pai Você me chama de pai E o que eu te chamo de mãe? Ai, mãe, ai, pai Segure a bolsa Segure a bolsa, não fique de toca Beijo na boca é uma coisa louca E vem pra cá Vem namorar No sábado de carnaval Vem namorar Olha que vem pra cá Vem namorar Eu disse sábado de carnaval Vem namorar Olha que vem pra cá Vem namorar No sábado de carnaval Vem namorar E vem pra cá Vem namorar No sábado de carnaval Vem namorar E aí, cara E aí, estúdio Se trancam o carnaval Adoro meu pagodão Tamo junto Som nas praias 2.0 Tá assombrado, ei Essa noite eu saí com a garota de programa Essa noite eu saí com a garota de programa Vamos lá em casa, conversa na cama 50 reais, o que é que ela faz? 50 reais, o que é que ela faz? Ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Chora aqui, ela quica com a bunda pra trás Ela quica, ela quica com a bunda pra trás Ela quica, ela quica, ela quica Olha que eu vou botar mais dez só pra ver como é que é Vou botar mais dez só pra ver como é que é Ela aqui, ela aqui, ela fica batendo pé Ela aqui, ela aqui, ela aqui, ela fica batendo pé Eu vou botar mais vinte só pra ficar legal Vou botar mais vinte só pra ficar legal Ela senta, joga beijinho, ela senta com a cara de gol Eu vou botar mais trinta só pra ver a reação Ela machuca, ela machuca, ela machuca no meu palhação Ela machuca, ela machuca, ela machuca no meu palhação Ela machuca, ela machuca, ela machuca no meu palhação Ela machuca, ela machuca, ela machuca no meu palhação Alô, bomba, suspensões Vamos junto Som das praias 2.0, Leão Tá assombrado, é? Fica de foco pra mim Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Quem dança melhor Ganha cerveja Quem dança melhor Ganha chão Quem dança melhor Ganha whisky Quem dança melhor Melhor Novinha Novinha Fica de foco pra mim Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Abre a mala aí, negão A sombra Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Suíra Fica de foco pra mim Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar 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 Fica de 4 pra mim! Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se completa, mãe, vem longo, não demora. Eu disse vem, vem, que eu te dou carinho, vem, que eu te dou dendinho, vem, esse nosso lance rola, tudo, tudo rola. Que eu te dou bem, vem, esse nosso lance, rola tudo, tudo, rola Que eu te dou carinho, que eu te dou bem, vem, esse nosso lance, rola tudo, tudo, rola Que eu te dou bem, vem, mas a mão tocando não dói Toma ladaca, toma ladaca, toma ladaca, toma ladaca Amor, amorzinho, amor, vem com o seuzinho Toma ladaca, toma ladaca, toma ladaca, toma ladaca Amor, amorzinho, amor bem gostosinho Toma ladaca, toma ladaca, toma ladaca, toma ladaca Amor, amorzinho, amor bem gostosinho Toma ladaca, toma ladaca, toma ladaca, toma ladaca Vem pro lobby do Vini Miranda, vem amor, vem Eu disse vem pro meu lobby, vem, pro meu lobby, vem, pro meu lobby, vem, 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 vem Eu disse vem pro meu love, vem pro meu love, vem pro meu love, vem, 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 vem Meu love, mas amor trocado não dói Não, 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 não Faz tudo que ela quer, faz de tudo pra chamar minha atenção E com certeza mexe com meu coração Ela é tão bela, ela me completa Minha vida é ela, eu vivo pra ela Ela é tão bela, ela me completa Minha vida é ela, eu vivo pra ela Quando ela passa, eu fico sem graça Logo ela disfarça, ela me empirraça Quando ela passa, naquela praça Eu fico sem graça E como ela é linda A coisa mais linda de se ver Menina linda Com uma beleza interior Menina linda Você é o meu amor Menina linda Com uma beleza interior Menina linda Você é o meu amor Não, 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 não Meu amor, assombra Com a beleza interior Menina linda Você é meu amor Você é meu amor